Me parece também importante, relevante, uma figura grande da Madeira e dizer que nós, no que diz respeito à questão do aeroporto e ao nome do senhor Ronaldo, nós não tivemos nenhuma questão que colocássemos nessa matéria. Ok, lamentamos um bocadinho que a questão administrativa da colocação do nome tivesse sido envolta em polémica, que aliás não está sequer concluída, e isso o Governo Jornal devia ter tido mais cuidado nessa matéria, o que era desnecessário haver esta polémica em torno de uma figura que nós queremos homenagear, não é bom, não é? A figura quer ser homenageada e que chega à homenagem e está envolta em polémica, uns querem, uns não querem, que aliás obrigou o Ronaldo a dizer que alguns daqueles que dizem que não querem não estão cá, até estão cá, enfim, eu acho que isso era escusado, acho que quando se homenageia alguém tem que se garantir que esse ato de homenagem é limpinho, como diz um treinador de futebol. Sim, gostaria de recordar, só uma questão muito rápida, que a notícia no Expresso saiu no dia 1 de Abril, que é o dia das petas, relativamente a essa questão do imbrogue. Eu acho que isso devia ter sido limpinho e o Governo Jornal, volto a dizer, tem responsabilidades, mas o Governo Jornal sabe muito bem que em 2012, quando fez a venda do Daname, vendeu praticamente o direito da utilização daqueles espaços aeroportuários e, portanto, tem aqui as responsabilidades. Aliás, sabe tanto que o projeto de resolução do Governo Jornal é dizer que propõe à ANA o nome e, portanto, devia ter articulado com diferentes entidades para impedir que isso acontecesse, mas eu acho que isso está ultrapassado, eu acho que, obviamente, a Madeira é um criador muito grande do Ronaldo e o aeroporto Cristiano Ronaldo é, obviamente, uma abordagem de marketing que poderá favorecer a Madeira, não penso que não há dúvidas sobre isso e, portanto, eu esperava que também houvesse, que o Ronaldo também sentisse essa homenagem dos madeirenses relativamente a ele. Eu acho que isso é muito importante. Relativamente à questão muito objetiva de crise, eu peço desculpa, mas o PS Madeira fez aquilo que faz sempre e eu admito que alguém esteja distraído ou até nem goste disto que faz o PS Madeira, até admito que alguns filistas podem nem gostar, mas esta é a forma que eu entendo que o PS Madeira se deve posicionar relativamente àquilo que é um ativo que nós consideramos fundamental e eu explico porque é consideramos fundamental, que é a nossa autonomia. E eu parece mais ou menos pacífico e consensual entre todas as pessoas aqui desta mesa que todos reconhecem que os madeirenses são estruturalmente autónomos, ou seja, são estruturalmente defensores da autonomia em qualquer uma das circunstâncias, seja na autonomia da região, seja na autonomia das suas organizações. Ora, o Partido Socialista, se quer ser um partido alternativo, tem que fazer isso mesmo, que é dar garantias que é de facto um partido autónomo e que determina aquilo que é a sua vida. E o Partido Socialista vai ser sempre assim. E o Partido Socialista, comigo como líder, será efetivamente sempre assim. E nós já demos provas, há vários momentos, que isso é assim. E aquilo que o Sr. Deputado Paulino de Extensão diz que é uma crise, eu digo que é uma reafirmação daquilo que é a defesa da nossa autonomia. É uma reafirmação da nossa autonomia. A Paulino de Extensão, obviamente, estava a colocar a questão relativamente à reunião que houve entre António Costa e... Sim, mas eu já vou aí, mas eu já vou aí, mas eu já vou aí. Que provocou desagrado, supostamente, no Partido Socialista. Mas não desagrado do ponto de vista das questões internas, mas desagrado do ponto de vista daquilo que é a nossa autonomia. Nós temos sempre, em qualquer momento e em qualquer circunstância, de sublinhar que aquilo que é as orientações estratégicas do Partido Socialista é determinado pelos órgãos do Partido Socialista e pelos militantes do Partido Socialista. E isso a Direção Nacional do Partido Socialista sabe, o António Costa sabe, e portanto nós não vamos abdicar disso. Nunca em nenhuma circunstância. E portanto aquele incidente, como foi aqui referido, do líder parlamentar, não é apenas um incidente. É uma afirmação da nossa parte, feita daquela forma, de que de facto nós não vamos permitir que hajam interferências e ingerências no Partido Socialista, enquanto pelo menos esta Direção tiveram funções. E portanto, aquilo que se fala de crise no Partido Socialista não é. É uma reafirmação dos valores do Partido Socialista, que aliás foram confirmados da Comissão Regional que tivemos na sexta-feira, em que, depois de toda a discussão sobre o tema, tivemos uma ovação de pé e com as pessoas a gritarem aquilo que é o nosso princípio do ponto de vista socialista, que é a nossa autonomia, a prevalência da nossa autonomia. Mas com aqui um pouco a ideia de que António Costa eventualmente estará aqui, de certa forma, ligado a uma estratégia para, por exemplo, a Câmara do Funchal, e eventualmente agora com a questão do JPMP, que o Carlos Pereira desconhece. É evidente que o Secretário-Geral do Partido Socialista acompanha aquilo que são as nossas indicações e as nossas orientações. É natural, quer dizer, a nossa autonomia não nos desliga totalmente daquilo que é o Partido Socialista. Nós somos socialistas e dependemos, naturalmente, e temos uma ligação clara com o Partido Socialista. E, portanto, o António Costa acompanha todas as orientações estratégicas em todos os casos. E, portanto, o que se passa aqui, do ponto de vista prático, e permita-me explicar isto de forma muito clara, é que o almoço que ocorreu com o Presidente da Câmara de Santa Cruz é algo que também não tem nenhum problema para o Partido Socialista. São almoços institucionais, almoços, reuniões com quem faça, com o Presidente da Câmara. Mas houve ali questões que foram de natureza partidária. O que aconteceu depois, e que não foi da boca do Secretário-Geral do Partido Socialista, como sabe, nem do Primeiro-Ministro, em que condições é que venha a estar, foi um líder de um partido apresentar soluções de um outro partido que não tem nada a ver com esse líder. Isso é que é absolutamente inadmissível e que, obviamente, o Partido Socialista não permitirá. Mas, supostamente, posições que terão sido subscritas por António Costa. Isso já não sabe, o Agilho Rosa, isso já não sabe. O que está aqui em causa é, isso é algo que nós não permitimos, seja pelo António Costa, seja pelo Francisquinho, seja pelo António, seja pelo Filipinho. Nenhuma destas circunstâncias deve ocorrer ou nós podemos deixar que ocorram. E, portanto, nós faremos sempre a mesma coisa. E isto é absolutamente essencial para nós defendermos o nosso partido. E vou-lhe dizer uma coisa, os socialistas que me estão a ouvir sabem que eu estou a falar a verdade e sabem perfeitamente que isto só une o Partido Socialista e não lhes une. Muito pelo contrário. Que é claro que se não é propriamente uma entrevista ou não.